Por acaso você rega suas suculentas com uma tampinha ou até mesmo com uma seringa? Pare com isso de vez que você tá regando suas suculentas da maneira errada. Vem comigo que eu vou te ensinar a maneira mais rápida, prática e a correta de se regar uma suculenta. Olá, meu nome é Felipe Salles, sou jardinista e colecionador de cactos de suculentas há mais de 9 anos. E galera, no vídeo de hoje é isso mesmo que você entendeu, vamos falar sobre rega de suculentas. Mas antes eu peço pra você que é novo, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, siga a gente nessas outras redes sociais que sempre estão postando dicas, conversando com vocês e muito mais. Então, sem enrolação, bora lá pro vídeo. Galera, é isso mesmo que vocês entenderam. Pra fazer uma rega, também tem um outro passo que eu vou explicar pra vocês. Não adianta só regar uma suculenta, você tem que entender os cuidados básicos pra ter uma suculenta. Primeira coisa, antes de nós irmos lá pra rega, pra você entender, pra você não ter problemas de rega com suculentas, não apodrecer mais nenhuma suculenta e parar de vez, né, de ficar perdendo suculenta por falta ou excesso de água. Primeira coisa e mais importante na hora de você regar uma suculenta é checar, gente, se o vaso que a sua suculenta tá tem furos, gente. Tem que ter furos em vasos de suculenta. Não adianta plantar em cachepô, que é aqueles vasinhos bonitinhos que não tem furo, que não tem pra onde a água ir embora. Então, se você não tem furos em um vaso, a água quando você regar vai ficar toda empossada aqui e você não quer vir fazer um laguinho de suculentas, né? Você quer cultivar uma suculenta da maneira correta. Então, se a sua suculenta não tá em um vaso com furos, plante agora mesmo para um vaso com furo. E olha, um segredinho, quanto mais furos, melhor, viu? A próxima coisa, galera, é muito importante também, que é um substrato de qualidade, tá, galera? Não adianta você ir lá, pegar aquele barrão vermelho da sua casa ou simplesmente ir lá e comprar uma terra preta orgânica para a jardineira, que não vai funcionar. As suculentas requerem um substrato específico para elas, tá? Que é um substrato que seja bem drenado. Tem gente que usa, como eu uso aqui na minha coleção, a terra vermelha, mas não usa terra vermelha pura. Tem muitos processos para usar ela, para que ela não fique compactada. Então, o mais importante é, a terra tem que ser muito fofa. Não adianta pegar qualquer substrato, qualquer terra da sua casa ou comprar qualquer tipo de substrato na floricultura da sua cidade. Tem que ter um substrato que seja bem aerado, com bastante matérias que vão deixar o seu substrato mais levinho e mais poroso. Agora que você já sabe esses requisitos básicos para não perder suculenta, que é vaso furado e substrato de qualidade, agora bora lá falar sobre a rega. Aqui eu tenho essa suculentinha, que tá num vaso com bastante escuro. O substrato é de ótima qualidade, é um substrato bem drenável. Então, como que você vai saber que o seu substrato tá bom, galera? Na hora que você for fazer a rega da sua planta. Agora eu tô aqui com o meu regadorzinho, e eu vou fazer a rega nessa suculenta. Esquece medida, galera, esquece. Não existe medida certa de água para a sua planta. Sabe qual é a medida? Até a água vazar pelos furos, tá galera? Então você tem que realmente encharcar o seu substrato de água, regar muito, muito bem. Então, gente, ó, eu vou pegar a água aqui da minha plantinha e vou molhar muito, gente. Ó, eu molhei muito. Tá vendo que saiu pelos furos? Agora sim, essa planta tá regadíssima. Não adianta colocar uma miséria de água nessa planta, porque ela não vai resistir. Talvez ela até morra, então regue bastante essa suculenta. Agora vem uma próxima fase. Essa parte que eu vou te explicar, gente, é muito importante. Então, preste muita atenção. Você regou a sua suculenta, certo? Não adianta você ter um substrato de qualidade, um vaso com furo, você fazer a rega certinha em abundância na sua suculenta, se você não entender esse passo agora. Então, agora, galera, vem uma parte muito importante. Eu diria até que é uma das principais na hora de se regar uma suculenta. Basicamente, galera, você saber qual é a hora certa de regar a sua suculenta novamente. Se você rega uma suculenta todo dia, todo dia, ela vai morrer de qualquer jeito. Mesmo você tendo um vaso com furo, substrato bom, e regando a sua suculenta abundantemente. Então, vamos lá entender isso. Você molhou a sua suculenta, certo? Quando vai ser a próxima rega da sua suculenta, galera? Vai ser quando o substrato secar completamente. Então, como você vai fazer... Você molhou a sua suculenta, na hora que você achar que a sua suculenta está precisando de uma rega, você vai fazer o seguinte, para ter certeza. Você vai pegar o seu dedinho aí, né? O seu dedômetro, e vai colocar no substrato da sua planta. Se ele sair sujinho, assim, e você sentir que está molhado, não regue, galera. Substrato que já está molhado ou úmido, foge de fazer uma rega nova nessa planta. Agora, se você sentiu que o substrato está seco, é a hora correta de você fazer a nova rega na sua suculenta, tá, galera? Aqui não vai ter problemas. Agora, gente, eu vou falar... Gente, agora eu vou fazer a rega das minhas suculentas aqui. Como vocês podem ver, eu tenho muitas suculentas, então não adianta eu regar todas com regador, que vai demorar muito tempo. Agora que vem uma parte que, principalmente, os colecionadores iniciantes ficam chocados, que é a maneira que eu rego as minhas suculentas e os meus cactos aqui na minha casa. Que é basicamente com o que, galera? Com a mangueira, sim. Eu vou regar toda a minha coleção com a mangueira, não tem problema. Eu rego, assim, há nove anos e nunca morreu nenhuma planta. Então vem comigo regar as minhas suculentas agora. Ah, galera, e o mais importante, não adianta você regar uma suculenta da maneira correta, colocar no vaso com furo, substrato de qualidade, se você não entender qual é a sua suculenta, tá, galera? É muito importante você saber, pelo menos, o gênero, a espécie da sua suculenta. Se ela é de sol pleno ou de meia sombra. Porque, sim, tem diferença. Mas, calma, calma, que eu criei uma solução muito legal pra você. Eu fiz um livro online, gente, com mais de 100 espécies de suculentas. E nele fala se a sua suculenta é de sol, de sombra e o nome da sua suculenta. Olha que legal, né? E o melhor de tudo, gente, é 100% gratuito. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo, lá no comentário fixado, pra você clicar e ir logo lá, baixar o seu livro, e você acabar sabendo qual é a sua suculenta, a identificação, se ela é de sol, de sombra, o que é tudo de especial pra sua plantinha. É muito bacana isso, né? E eu repito, gente, é de graça. Então aproveita, tá, galera? Vai lá, baixa esse e-book, esse livro online gratuito, porque você, gente, vai estar no seu celular, mais de 100 identificações de suculentas, pra você saber qual é a sua plantinha aí na tua casa. Então corre. Não sei até por quanto vai ficar esse link aí pra vocês, hein? Então corre e abaixa logo. Então já falei demais, né? Bora lá ver eu regando todas as minhas plantas? Pra vocês verem que eu não minto, galera. Eu realmente rego minhas suculentas com mangueira. Galera, mangueira, poços, bora lá regar. Galera, uma dica bem legal pra você. Não precisa ter medo de molhar as folhas da sua suculenta, tá? Quando você for regar, gente, não precisa ter medo de molhar as folhas, né? Tem muita gente aí que tem medo e tal, mas não precisa ter medo. Eu sempre molho aqui e nunca quase perco nenhuma planta por esse motivo. E uma dica bem bacana, galera. Se a sua cidade é bastante poluída, né? Tem bastante poluição de ar, como aqui na minha cidade, que tem muitas cerâmicas, né? Então o que que acontece? Eu sempre molho as folhas pra tirar a poeira das folhas e as plantas respirarem melhor, tá? Então é uma coisa muito interessante aí. E em relação em chuva, galera, as minhas plantas tomam toda chuva porque a chuva, gente, tem muito nitrogênio que ajuda no crescimento das nossas plantas e fazem elas crescerem muito e ficarem super saudáveis, tá? Então não tenha medo, gente. Se você tem um vaso furado, substrato de qualidade, não precisa ter medo de chuva. Bora lá terminar essa regra porque senão eu não vou terminar nunca, né? E aí, essa dica te serviu? Você gostou dessa dica? Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o seu like, siga a gente nas outras redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!